Olá, povo de Deus, quarta-feira da quinta semana da quaresma, 6 de abril de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel, vários versículos do capítulo 3º de Daniel e João 8, de 31 a 42. Naqueles dias o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar a trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumento, estáis dispostos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor. Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendermos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdenago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com sete vezes mais fogo que de costume. E encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdenago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os três jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para, junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros, porventura não lançamos três homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse este, mas eu estou vendo quatro homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao de um filho de Deus? Exclamou Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. O livro de Daniel é composto durante a perseguição do Antíoco, o quarto depois do ano 167 a.C., e um pouco antes de sua morte. Por causa da perseguição religiosa e das rivalidades internas, os judeus atravessam grave crise. O autor quer infundir-lhes alento e esperança. Alguns pensam que os capítulos de 1 a 6 foram escritos no final do período perso, no começo do helenista. Porém, Daniel retroprojeta para o tempo de Nabucodonosor. Coloca neste tempo o enquadramento histórico. O episódio dos três jovens que escaparam ilesos à fornalha ardente tem a função de mostrar que o Deus dos hebreus é o único Deus verdadeiro e que os ídolos dos babilônios, tal como os deuses impostos por Antíoco, o quarto Epifânio, não o são. Só Javé é Deus da vida. Servi-lo é optar pela vida, mesmo que seja preciso sofrer e morrer. O martírio torna perfeita a fé daqueles que puseram a sua confiança em Deus. E é o melhor testemunho para os próprios perseguidores, como se verifica pela confissão de fé de Nabucodonosor. A narrativa é rica de pormenores, pitorescos, ainda que trágicos, o que lhe confere solenidade. Javé é de verdade grande. Mesmo que não seja possível prestar-lhe o culto devido, é o único Deus. Diante dele, os cultos idolátricos são pura vaidade. João 8, 31, 42, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho, sim, permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam, então, o nosso pai é Abraão. O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que eu vi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, então, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Diante daqueles que se vangloriam de ser filhos de Abraão, Jesus clarifica alguns importantes temas, como o discipulado, a liberdade, o gozo da intimidade familiar, da filiação, da paternidade. Prosseguindo o seu discurso, num crescendo dramático, Jesus termina revelando a sua divindade. Eu sou. Os seus adversários, porém, endurecem posições e se encaminham para o confronto final para matá-lo. Assim, revelam ser escravos do pecado. Só a fé que leva a confiar na palavra liberta do pecado, como aconteceu com Abraão. A fé no filho leva os discípulos a permanecerem nele. Palavra do pai, como filhos livres que permanecem na casa paterna. Quem procede de outro modo revela ter outra origem, intenções perversas e a escravidão. Ainda que não se dê conta disso, ou não o queira admitir. O testemunho dos três jovens e o de Jesus nos apontam para um tema fundamental na vida cristã, a liberdade. Somente quem é livre pode passar por uma fornalha ardente de fogo sem ceder aos seus torturadores e passar pela cruz perdoando quem lhe tira a vida. Os mártires são os que deram esse testemunho de amor até o fim. Estamos nos aproximando da Semana Santa onde o eixo é exatamente esse, a prova de amor maior que Jesus nos deu entregando-se à cruz por nós e sendo agraciado pelo Pai com a sua ressurreição. Um beijo no seu coração.